Ultimação da última parte da história da Tesla Motors Ultra E como estão analisando, e como estão analisando, a gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Contudo, além da recepção dos problemas com a SpaceX, que não se pensava por problemas pessoais complicados, além de problemas com a empresa, que tinha problemas pessoais complicados, ela mostra. Ela não estava sofrendo uma depressão severa ao ver o seu casamento acabar e o divórcio com a mãe de seus 6 filhos terminaram um custo de 1 milhão de dólares, além do tal natural do fim do relacionamento, perder um dólar que fosse só significaria um passo para a produção da valência, que era nesse momento o pior dos seus problemas. Aí começam os problemas da vida pessoal de Musk, além da empresa, problemas com desforço, problemas comuns, traumas do divórcio, causando pelo divórcio. A Tesla estava cegana e a SpaceX estava cegana e ela conta que por diversas vezes olhou para os cálculos que ele pensou, qual a Tesla deveria salvar, a SpaceX ou a Tesla? A SpaceX é a empresa mais recente que ele teve e a Tesla começou a um pouco limpo, um pouquinho de dinheiro que tinha, talvez pudesse fazer diferença para algumas delas, porém isso significaria a morte, quer dizer, a morte seria de dolorosa a outra, os estes da SpaceX para salvar uma sem e nadar a outra. Se se divertisse aquele pouquinho menos ainda para cada uma, talvez as suas preços valissem, a questão não é simples. A Tesla nessa época, 2007, consumia quase milhões de dólares por mês para demanda fibra. Musk se virava como podia para que alguém colocasse essa grana em seus copos. Em algum momento, os próprios funcionários da montadora estavam enfiando cegos para tentar garantir mais a consciência da operação. O irmão de Musk, que viu que havia quase falido durante a crise, o irmão de Musk que viu que havia quase falido durante a crise. É a única opção que Musk tinha para superar, para colocar uma das empresas, para levar uma das empresas, para levar uma das empresas. Para tentar enriquecer uma das empresas, o irmão de Musk que viu que havia quase falido durante a crise, vendeu o que restava e colocou na terra. Vendeu tudo. O irmão de Musk, o irmão de Elon Musk, o irmão de Elon Musk, que estava quase valindo também, quase na Valência, vendeu tudo o que tinha e depositou tudo na Tesla. lhe instalado esse dinheiro da Tesla. As pessoas da Tesla, eram a maior, o dinheiro da Tesla, eram a maior entrada de Tesla. Seu maior medo era que o seu irmão fosse preso por dívidas. Lembrando daquele dinheiro dos computadores pagos com atidamento pelos carros, até então eles estavam reservados para caso alguém tivesse pedido devolução, mas a necessidade pois os aerocrãs que eram autorizou que os mesmos fossem usados para custear as operações. Isso poderia ser colocado atrás da casa para fazer o que não deveria com os dinheiros dos outros, que se chama sabotagem, que é proibido, mas que chegou a tomar um empréstimo nome da SpaceX e colocou o dinheiro na Tesla, mas a salvação da Tesla seria menos do que 15 milhões de dólares, vindo através de uma empresa de seus primos que ele havia investido em vez de uma empresa de seus primos que ele investiu, que Musk investiu, está pensando de help, precisando de ajuda, aí vai pedir ajuda aos primos, além do irmão, além do irmão, de uma empresa de Tesla, para colaborar para as tal, para duas coisas, a empresa não falia a Tesla Motors e ele não emprestou essa voltagem. mais que chegou a tomar um empréstimo nome da SpaceX e colocou o dinheiro na Tesla, mas a essa salvação tinha menos de 15 milhões de dólares vindo através de uma empresa de seus primos que ele havia investido há algum tempo atrás e agora tinha se comprado pela Tesla. Musk fez apenas de 8 mil milhões para praticar a ligatória e ficaria viva, assim já foi ele captar investidores. mas que foi vindo empréstimo para outra empresa em nome da SpaceX, foi vindo empréstimo para outra empresa de seus primos em nome da SpaceX, porque a SpaceX é a única condição financeira que foi vindo em nome da SpaceX, onde é que foi vindo em nome da SpaceX, porque a SpaceX é que era aproximadamente 20 milhões de dólares, só tinha 15 milhões de dólares em bolso, mas de 20 milhões de dólares, a empresa dos primos que foi vendida atualmente comprada pela Tesla. mais que precisava apenas de 8.000.000 para garantir que a testa ficasse viva, assim salvei catástrofe e investidores. Após muitos não, ele conseguiu firmar uma curta no último segundo de sua provocação do segundo tempo, mais precisamente na noite de Natal de 2008, conseguiu finalmente um empréstimo de tantos não recebidos. Quando eu vou assinar, algum jogo foi assinado, assinado o acordo com o empréstimo. Se isso não acontecesse, a testa iria de aparência na primeira hora transrescente. Quando deveria ser paga, a vória salarial estaria sem recruto para isso. Mas assim, aos trancos e barrancos, 2008 foi investido logo e logo a hotestia estava nas ruas, com nada menos do que 3 estandos atrás. O prazo, o prazo que ele prometeu foi 3.006.000 para entrega, não são dois finais. Mas pela valência, por danos pessoais, danos da empresa, não mais, por tantos problemas causados, foi entregue 3.006.000 para entrega, não são dois finais. Como explicar isso para aqueles entusiastas que lá em 2006 havia confiado em Marcos na terra e daram um cheque de quase 100.000 dólares, contando apenas com a dedicação em criar álcool, até então que salvia o expulso. Bom, sinceramente a explicação não veio de forma como todos esperavam. Ela foi, através do meio enviado por Ana Mosca e aos 400 compradores na pré-feita, que diziam que o prisorista não paga por eles 92.000 dólares, havia sido a real sociedade para 109.000 dólares e que tinha ninguém que aceita a diferença de 17.000 carros que seriam garantir o seu carro. O custo ao avião aumentado e a partir de repassar aos consumidores e mostrar o governo da terra ou diretá-lubro. Só assim para garantir outro empréstimo do governo aumentado e assegurar o lançamento do próximo modelo. Agora é contato do lançamento para ajustar para 2011 e com o nome definido Model S. Model S, Model S, Model S, de tanto orgulho, de tanta confusão, de tanta sobra moria, foi adiado para entrega final em 2011 com o nome Model S, Model S. Model S, Model S, Model S, e a sua sorte, Musk tinha uma base de fãs arturosas e, suministemente, eles apoiaram tal decisão. E mais, o Vale do Silício estava chiquiado, pronto para desembolsar um bom dinheiro para a rota exterior. Até 2012, quando o Model S saía das fábricas e o rota exterior teria sua produção de errado. Seriam vendidas 2.500 unidades de carro. modelos. São não tantas se contamos que os primeiros vendidos começaram lá em 2008. Mais outros vendidos para manter apoio de pagamento em que financiar as pesquisas de novos modelos. Carro elétrico não deve ser apenas para milionários. O próximo passo é entregar um centeno de luxo ao mercado de bolsa mais paráctico com a rota de China. O próximo passo da empresa Tesla Motors é entregar um centeno de luxo para o mercado. Elon Musk que fosse mais paráctico com a rota exterior. E assim pudesse ser requerido por mais pessoas. Lembre-se que o plano de Elon é produzir carros elétricos baratos e de massa. O plano de Elon Musk é produzir carros elétricos baratos e aos montos de massa. Se cada lançamento fosse mais paráctico com a rota exterior, o dinheiro entraria mais facilmente. As empresas podem avançar. A tecnologia conseguidamente ficaria mais parada. E em algumas decenas de anos, os carros elétricos seriam realizados para a proposta de pessoas. Esse seria o plano do seu plano. O plano dele. O plano do seu plano é esse. Forra aplicar carros elétricos e parados. No caso do 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 Cetan. Calque luxo e parado, luxo e parado. O plano de Elon. Esse é o plano de Elon. Mas claro que um carro não se vai de um dia pro outro, mas claro que um carro não se vai de um dia pra noite, então tenha em mente que as pesquisas para o Model S remontam a 2008. Foi naquela época que, discretamente, o grupo de engenheiros da Tesla iniciou a busca por um estilo a ser seguido, o destino não só, o concessionário da Mercedes, onde duração de extraios e mediu cada centímetro dos veículos. Após alguns dias de quilômetros rodados, eles compraram um Coupé CLS, ele seria a base para o Model S, um Sedan com o Model S, não se esqueça que estão no formenseiro andador para Elon Musk, o que significa que a produção do Model S não seria tão simples como ele gostaria. O primeiro dos problemas foi com a tela touchscreen de 7 polegadas, que deveria controlar todo o carro, exceto luzes de emergência e portas-duvas, que segundo a lei deveria ser por meio de portões. a gente, até então, ninguém vai aplicar uma tela touchscreen de 7 polegadas naquele tamanho, naquele tamanho, no tamanho do carro, no tamanho de um Sedan. Ninguém, ninguém vai aplicar uma tela touchscreen de um tamanho do Sedan, que controla todo o carro. Nem menos aí, só que o iPad ainda não havia se desenvolvido, aquilo é inédito. na época, 2011, o iPad ainda não, o iPad não estava em desenvolvimento. Na época, 2011, só. 2011, 2011, o iPad só tem um aninho, um aninho de existência. só que foi fabricado em 2010, né? 2010, o iPad. Aliás, não é iPad, não é iPad. O iPad, cobertor de 10 anos, eu falei, é, 2011. Não me lembro, não me lembro mais não, qual ano, qual ano do iPad. Mas isso não importa, não vamos focar no assunto. O assunto é Tesla. A primeira apresentação pública aconteceu em março de nove, no Jandir, perto da SpaceX, onde os protótipos de avórdia estavam sendo montados. Naquela ocasião, a coisa agora era tão precária que acabou estava preso à estrutura com imãs. Fui. A precariedade da coisa no capô, o capô estava preso com imãs, com a estrutura com imãs. a empresa, que, logicamente, não sabia nem esse detalhe, amou e o amor que viu, passando despercebido. A novidades, novidades na época, um carro com cabô, um carro em estilo rodoxia, um carro em estilo café elétrico, um cabô. Só que, só que o cabô era preso à estrutura, a estrutura de cabô era preso com imãs. Para a empresa, isso não importava. Só que, o que interessava era o produto final. Não importa com a empresa. Pela primeira vez, as pessoas que não eram milionárias, mas que também não fossem mal de vida, poderiam ter um carro elétrico lindo e eficiente. É isso que importava. Não importa os detalhes técnicos. Importa que Budinho obter carros elétricos lindos e eficientes. Mas, ainda assim, o próprio dominanciamento persistia. Segundo estimativos, eles precisariam de cem a cem milhões de dólares para tracheiros em tudo que o Mundo Oeste precisava, incluindo robôs caríssimos, que deviam contar as chaves com precisão. Um novo prédio e mais trabalhadores. A sócia começou a sorrir quando a Selle, montadora alemã, Don Andamar com a própria Mercedes, resolveu querer investir no mercado de elétricos. E resolveu comprar baterias para fazer seus testes. Depois, a notícia se falhou e logo a Toyota valia a mesma coisa. Para manter a terra estita. Só que pensaria nesta ocasião de cem a cento de milhões de dólares. para comprar quantos preços. Assim, foi ai que a empresa alemã, Tania, Taini, a empresa alemã, que é a proprietária da Mercedes-Benz, investiu no mercado de elétricos, e resolveu comprar partilhas e vários testes. logo a bora fui a Toyota, a italiana Toyota. E continua, e continua, deve continuar, e vai ter mais continuações.